Carro V10 agora aqui na Marquês de Olinda porque eu tô na nova loja da Casa das Máquinas, abriu as suas portas no último sábado, a nova loja da Casa das Máquinas, você precisa vir pra cá, você precisa vir conhecer, vale a pena, você vai se surpreender, a nova Casa das Máquinas, um espaço muito mais amplo, muito mais moderno e com muitas novidades pra você, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui na Casa das Máquinas, esta Suzuki Vestron, é uma 650 cilindradas, esta vem com partida elétrica, mais freios ABS, Rodas de Liga Leve, é zero quilômetro por 35.900, eu disse, apenas 35.900, agora olha só esta Suzuki's Red, é uma 750 cilindradas, o ano é 2016, com apenas 7.900 quilômetros rodados, esta tem partida elétrica, mais rodas de Liga Leve, escape esportivo, único dono por 44.500, apenas 44.500, agora pra fechar as ofertas da nova loja da Casa das Máquinas, na Marquês de Olinda e Joinville, nós preparamos pra você, esta Kawasaki Versys, é uma 300 cilindradas, é zero quilômetro, com partida elétrica, mais ABS, por 24.900, apenas 24.900, então o convite está feito, vem pra cá, vem pra nova loja da Casa das Máquinas, é na Marquês de Olinda e Joinville, porque aqui, tem as melhores ofertas, esperando por você! Música Música